Domingos, a CIMED usa o SAP há muito tempo na gestão dos negócios, fez um avanço grande nos negócios nos últimos anos, você comentou que eles passaram da 36ª posição no mercado para ficar entre os líderes. Por que surgiu essa decisão de vocês de mudar, de migrar do ECC para ir para a nuvem com o Rise? Olha, acho que a gente fica falando sempre da transformação digital, eu acho que na CIMED a gente está falando mais da evolução digital. Como eu disse, era uma empresa que estava há muitos anos atrás, que já é usuária de SAP e ela era a 36ª e hoje está em top 3, top 4 e continua utilizando. Então, eu acho que a nossa decisão de estar indo para o Rise agora é uma decisão natural de evolução. A gente sabia que para a gente tirar ainda melhor proveito de várias coisas que a gente já utilizava de alguma maneira, meio analógico digital, para a gente ser efetivamente uma empresa digital, a gente teria obrigatoriamente que fazer esse movimento. É um movimento que o mercado todo está fazendo, a gente viu várias possibilidades de melhoria, várias possibilidades de ganhar eficiência operacional. Então, já era um movimento natural para a gente assim, mas que deu um business case bastante interessante também. E aí, entre esses movimentos, tem a mudança de se tornar uma empresa um pouco mais clean core, de desenvolver um pouco menos customizações. E a CIMED era justamente uma empresa que tinha essa cultura de fazer desenvolvimento dentro de casa. Como que vocês estão trabalhando isso? A Delaware está ajudando vocês nesse processo? Como que está se dando esse movimento de mudança cultural? Então, isso foi um negócio espetacular que a gente conseguiu fazer também. Foi um pré-projeto, a gente conseguiu limpar mais de 40% das nossas customizações, a gente já conseguiu eliminar. Foi um trabalho difícil, é um trabalho de mudança cultural, muito mais tecnologia. Tecnologia, eu sempre falo, tecnologia você compra, você dá um jeito, mas a cultura é um negócio muito difícil. Você tem que conseguir convencer a pessoa que usa uma determinada transação de um jeito, que ela pode fazer a mesma coisa usando o standard. E como você bem disse, para a gente efetivamente ser uma empresa muito mais digitalizada e a gente conseguir fazer os plugins com outras ferramentas ou com outras soluções de forma muito mais fácil e até no futuro poder continuar crescendo e fazendo os nossos upgrades com a SAP, a gente quer muito ser uma empresa Clean Core, que é esse conceito que a SAP vem trabalhando, mas que a gente já trabalha há bastante tempo. E de novo, o grande problema do Clean Core não é um problema técnico, é um problema de cultura. Estava pensando um pouco sobre isso, é aquela calça jeans já meio furada, que é tão gostosa de usar, usar um tênis velho, né? E de repente você tem que falar, não, cara, você tem que usar um tênis um pouco mais apertado, vai te levar muito mais para frente, mas tem que mudar. E a mudança dói para caramba, né? E em que estágio vocês estão? Vocês fizeram essa limpeza, começaram a migração agora, qual que é a expectativa de vocês e o que exatamente vocês vão migrar em termos de modos? O que está no pipeline de vocês? A gente vai migrar absolutamente tudo, assim, né? Então, nós estamos saindo de um ECC, última versão, a gente já tem banco de dados RANA e a gente está indo para o RANA Rise. E o nosso parceiro é a Google, super parceiro também, que a gente já tem há bastante tempo. E estamos migrando absolutamente tudo, saindo de um ambiente que hoje não é on-premises, a gente está em nuvem, mas é a nuvem on-premises, que é a nossa nuvem. E estamos indo para a Rise, estamos migrando absolutamente tudo, todos os modos. A gente tem toda a nossa cadeia de valor hoje dentro do SAP e estamos levando tudo. Um negócio que eu queria destacar bastante é sobre o mercado farmacêutico, que tem uma característica muito diferente, né? Então, a gente tem um módulo muito específico sobre isso, tem uma metodologia muito diferente, porque a nossa área de controle de qualidade tem que aprovar e qualificar o sistema, independente de qual seja, né? Nesse caso, o Rise. Então, todos os testes, além da gente fazer e garantir que a gente vai ter um sistema up and running, o sistema tem que ser qualificado para garantir que todo o processo que a gente tem, que é qualificado pela Anvisa, a gente continue garantindo que esse processo esteja absolutamente traqueado e dentro dos padrões que a nossa área de controle de qualidade exige e que os controles também que a própria Anvisa nos exige. Perfeito. E aí, para terminar, você falou em Go Live no início de janeiro e comentou sobre SAP Fiori, Salesforce. O que vocês estão pensando para o futuro já? Então, a gente vai fazer a migração, não é uma promessa, nós vamos fazer a migração, não sei exatamente o dia ainda, mas a gente está vendo se faz o fechamento anual antes ou depois. Como a gente vai fazer uma migração brownfield, isso dá um pouco de flexibilidade para a gente também. Então, a gente está olhando, estamos fazendo o nosso orçamento para o ano que vem, já olhando para os grandes projetos que a gente vai fazer em cima do RISE. A gente tem basicamente três grandes parceiros tecnológicos hoje, que é a SAP, a Salesforce e a Google. Temos outra, uma variedade de sistemas farmacêuticos que a gente utiliza também, mas quando você fala de core foundation, acho que a gente está falando dos três principais parceiros. Então, isso tudo está interligado. Tudo que está nascendo agora com o RISE, a gente já está interligando com o Salesforce, com o microserviços, para a gente conseguir garantir rapidez nas mudanças, rapidez na adaptação, rapidez em qualquer coisa, porque a CIMED é uma empresa ágil por natureza. Então, eu aprendi muito nos livros e trabalhei muito com metodologias ágeis, mas eu estou vivendo agilidade na prática lá dentro agora. A CIMED é uma empresa absolutamente ágil. E se a gente não tiver uma arquitetura tecnológica que garanta esse tipo de coisa, a gente vai ficar para trás. E nós não vamos ficar para trás. E nós vamos ficar para trás.